As empresas estão mais preocupadas com a própria reputação de crédito no mercado. Nova pesquisa da Serasa Experian aponta um crescimento de 16% no percentual de empresários que consultam a pontuação de crédito do negócio. E para falar disso, está aqui conosco o diretor da pequena e média empresa da Serasa Experian, Eduardo Brach. Brach mesmo, né, Eduardo? Bom dia para você. Brach. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Como é que surgiu essa ideia de se fazer esse levantamento? Bom, a pesquisa foi feita agora em janeiro de 23 pela Serasa Experian, comparada ao último ciclo que foi em março, ano passado, mostrou um aumento da conscientização dos donos das empresas sobre a importância de consultar o seu próprio score de crédito. E a ideia que fazia a pesquisa foi, de fato, mostrar essa importância e mostrar que o empresário está mais preocupado com a sua reputação no mercado. Para você ter uma ideia, o número saltou de 19% para 35% de empresários que estão preocupados em consultar o seu próprio score de crédito, pessoa jurídica. Então, são 16 pontos de salto. E a ideia, como eu falei, é a maior preocupação que está sendo mostrada que o empresário tem de manter a sua empresa e o seu CNPJ saudável. Quando a gente olha do lado do consumidor, é parecido. Então, o score de pessoa física também mostra um crescimento. Então, mais de 53% das pessoas físicas também consultam o seu score de pessoa física. E 8 em cada 10 já acham que isso é uma ferramenta importante na hora de pegar crédito. Então, ambos, pessoa física e pessoa jurídica, nota-se a importância de consultar o seu próprio score. Ou seja, Eduardo, a utilização desse score e saber da própria reputação está entre as informações mais importantes, principalmente para otimizar essa concessão de crédito, descontos e também viabilizar vendas a prazo. Tem dúvida. Tem dúvida. Lembrando que a pontuação do score vai de zero a mil e ela é baseada em critérios financeiros. Então, o que ela mede, na verdade, é o nível de confiança que o mercado tem com aquele CNPJ ou com aquele CPF. E ele é uma ferramenta padrão mundial que olha dados cadastrais, olha as dívidas que tem na empresa, débitos em aberto. Então, é uma ferramenta bem completa que mostra para o mercado a reputação que a pessoa física ou a pessoa jurídica tem no mercado. Eduardo, na sua opinião, que frutos essas empresas que cultivam um bom score colhem no mercado? Parcerias, por exemplo, com novos investidores? Sim. Para investimento, com certeza, Bruno. Esse é um dado que sempre será consultado. Para a busca de crédito, que eu acho que é um dado bem importante. Então, ter um score saudável, um score CNPJ saudável é bem importante na hora que o empresário precisar ir ao mercado buscar crédito. Então, quanto maior o score, maior a pontuação do score, melhores as condições que esse empresário vai ter para buscar crédito. Então, estou falando de juros mais baixos, de prazo, carência para pagamento. Então, não existe uma forma hoje de alguma empresa conceder crédito para outra empresa sem consultar o score CNPJ, porque ele é bem relevante na hora de dar crédito. E para o empreendedor que está nos assistindo agora, quais são as dicas para ele impulsionar o score da própria empresa? Bom, a primeira dica é cuidar das suas contas, pagar suas dívidas em dia. Então, se deve alguma coisa e está com dificuldade de pagar, tenta negociar com esse credor. Então, não deixar uma dívida em aberto, atrasar e virar inadimplência. Então, acho que essa é a primeira coisa, um dos maiores impulsionadores do score é ter as suas contas em dia. A segunda coisa que está ligada à primeira é tentar trabalhar com contas todas em débito automático. Parece bobagem, mas às vezes o empresário pode se perder na organização do seu dia a dia e uma conta passar em branco e você não pagar porque esqueceu de pagar. Então, o débito automático resolve esse problema. manter os seus dados cadastrais atualizados na Serasa Experian. Como eu falei lá atrás, um dos critérios usados para a concepção do score é o dado cadastral atualizado. Outro ponto importante, separar o bolso do empresário do bolso da empresa. Esse é um erro bastante comum no mercado de um empresário misturar essas duas contas e acabar ficando financeiramente desorganizado. E, por fim, incluir os seus dados da empresa no cadastro positivo que mostra o quanto a empresa é saudável e está pagando as suas contas em dia. Você pode entrar lá no site da serasaexperian.com.br e tem as informações do cadastro positivo. Você pode incluir os seus dados lá. Isso ajuda a impulsionar o seu score. E, para finalizar, acho que é muito importante o empresário e a pessoa física também monitorar o seu próprio score, não só para a questão de pontuação, para ver a variação de pontuação, porque você pode observar e se mudou demais, mas também para evitar fraude, evitar consultas no seu nome, evitar negativações, evitar alguma questão que possa influenciar a pontuação do seu score. A Serasa tem uma ferramenta para isso, que se chama Saúde do Seu Negócio. Então, o empresário pode entrar no nosso site, empresas.seraseexperian.com.br, que tem essa ferramenta Saúde do Seu Negócio, que ele consegue monitorar não só o seu score CNPJ, mas também o score CPF daquele empresário que está ligado àquele CNPJ em contrato social. Então, é uma ferramenta importante para manter a saúde do negócio da empresa. Perfeito, Eduardo Braque. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço.